e eu fala galera Microsoft na área mas trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de Forza Horizon 5 e hoje manos vamos trazer para vocês corridas proibidas aqui as pessoas só vão poder tornar classe A beleza até classe A então já deixa teu joinha mano te inscreve no canal aí convide um amigo seu a virar amigo soft eu preciso muito que vocês façam isso mano deixa bastante joinha para o YouTube entender que vocês estão curtindo o vídeo para mandar para mais pessoas e tamo junto bora para o vídeo puxa a vinheta é rapaziada então eu tô aqui com aquela galerinha dos procurados mano salva o feminino é o negócio é o seguinte é vai ser descadinha para ficar uma maneira que vocês acham boa ideia boa ideia vamos lá então Jaguar E-Type eu caí Jaguar E-Type tá E-Type você vai poder botar ele até classe A do jeito que você quiser Fred Rokagui eita Rokagui não é o que é GSX 1970 é rapaz agora coisa amargou Scam eita Toyota o oito meia lá é o a mesma é o irmão do BRZ irmão do BRZ tá bom 86 Z Z Z Z Z Paulinho Z Nissan pulsar nego Nissan pulsar você tá pulsando você tá pulsando Fuseteira um Ferrari Dino 246 GT eu te odeio Ferrari Dino Marcello eita Marcello Golf VR6 MK3 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 98 tá é eu acho que ele deve ter entendido será que é eu agora não Alpine o Jaguar já veio nossa veio um Camaro para mim e eu nem gosto 1969 tá bom vou tornar um Camaro aqui mano espero que vocês gostem não te esquece de deixar bastante joinha porque hoje o vídeo promete é rapaziada estamos aqui de volta e caiu um veio com o Buick errado mas tá valendo vou deixar ele com esse daí mesmo e bora ver o que que pega eu caí versus Fred Rokagui valendo uma vaga na semifinal cadê Rokagui ó Rokagui ali Rokagui você quer comigo se você quer comigo não precisa não não precisa não então beleza então tão preparados todo mundo bonitinho coisa linda um dois três ai já coração lá vai eu caí no sussão eu caí tá indo embora pesadamente classe A jogando que sabe olha para você ver mano e tá eu caindo lindamente não dá para ver nem o Rokagui eu quero ver com ele na curva eu quero ver com ele olha o Rokagui olha o Rokagui eita o Rokagui e o Rokagui abusou do Frei abusou do Frei e eu caí tá aqui fazendo seu feijão com arroz para tentar levar a gente a coração eita vai bater não bateu não rapaz eu caí também joga eu caí é sinistrão rapaz e o Rubicon e o Rubicon tá aqui ó e o Rubicon tá aqui ó eu tô doido querendo buscar olha isso olha papai lá vai eu cair mano eu caí garantindo a vaga eu acho que a primeira vez que eu caí garante a vaga em cima do Rokagui hein primeira vez eita eu caí como é que você tá se sentindo conte aí com poucas palavras feliz ah é com poucas palavras uma palavra só mas tá valendo vamos lá então Caio Souza versus Fuzet Caio Souza lembrando que Caio Souza pegou um carro errado poderia ter sido desclassificado poderia mas os dois são são bem parecidos assim apesar que esse aqui é mais novo mas é tem quase as mesmas configurações então não vou banir ele por isso não preparados um dois três valendo vaga na semifinal lá vai Buick eita Nossa Senhora e aí Fuzet você também Fuzet vai para vala rapaz hoje só tá dando zebra ó hoje só tá dando zebra os dois atual campeão não perdendo rapaz meus eita não eu falei cedo demais eu falei cedo demais e eu acho que eu falei cedo demais hein Eita e nem muito o que fazer caramba mano que racha lindo velho Eita mas eu acho que na reta não caiu ganho mais vamos ver o negócio ele passar na reta direitinho ele tá catando pneu tá tentando emocionar e agora é o que que você tinha disso repete aí mesmo falei nada falei nada corte você tem prova não tem prova não tem prova sim vai tá não sei que dia no canal vou vou dar um replay ele só para ficar na tua cara Beleza então vamos lá então Marcello versus Marcosafson eu para mim você tá pera aí deixa eu botar aqui e depois que esse camarão tá velho tá de V8 eu fio bagunçado vamos lá conta aí um dois três oi a misericórdia é eu não quero quando se camara na vez que eu que me fiz eu não mexi na relação vocês acreditam eu não mexi na relação gente vocês vão ter que deixar eu mexer na relação sério mano eu não mexi na relação de marcha gente pode não serão não que já era velho já mano eu tava preocupado com vocês aí mano olha olha velho serão não é desculpa não mano eu não tô falando eu não estou pedindo com a massa eu acho que você não devia mexer não tinha fodeu não se fuder não tô na fita sempre final mano só tô pedindo a chance deu 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 por mano fizeram mas o que que você quiser que você se fosse vocês vocês iam apertar o menu de pausa aí caladinho não ia falar nada mano sério não sério não não tomar na biromba do cestudo tá sério não pode pode mexer aí mano valeu permite você permite então tá bom vai na caia cara passa a mão na tua cabeça agora sério não é ou não é gente se fosse os meninos e apertar start que eu nem ia ver fi já mas que eu nem ia falar né só ia mexer ela nem ia falar tá ligado então fica na minha mãe aí vamos lá então valendo mais uma vaga mano para semifinal scan e zé paulinho mano quem que vai levar não sei mas o racha promete mora dois três ágil e tá rapaz olha se pisar mano eu tô com medo de expulsar viu e olha o somzinho do motor dele velho olha o assustador que é velho não e detalhe e é capaz eita vai e é capaz de eu pegar ele agora na semifinal mano trombaque expulsado e é e slip era fora ele colocou ainda velho olha a curva que ele tá fazendo olha o tempo que tá andando ai 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 eita faltou só o piloto só faltou só o piloto vai vem scan vem scan só a vez scan calma não faz curva não faz curva não vai scan não dorme não scan não era onde dormir não buscar nada ah não buscar nada mas o scan tava bonito você desce vacilo por que que você não desce vacilo comigo zé paulinho que não é contigo é outro esquema né ah entendi então duas baratinhas agora um jaguar e uma ferrari vamos lá vocês estão alinhados para mim não hein agora estão preparados um dois três valendo a primeira vaga na final eita manê eu caí tá indo embora nós tão rapaz eu caí é o meu lugar o novo menino garoto revelação de hoje mas é que tá cara que você viu que ele tá com suspensão de ralê não é original original é mais de lado ele tá saindo e aí tá o fuzete vindo ó o fuzete abalando o sentimento do menino e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu caí e aí eu caí não deixou barato não eu caio eu vou porra que porra é essa vai mas você deu nele um todo ele deu outra você oi é corrida por eita eita mano vai vai eu caí vai eu caí vai eu caí vai eu caí ai eu caí não vai não deu quase eu caí quase a muito marco muito mano é ó temos aqui um sim de whisky alguma coisa mas é o menino aqui tem o nome de whisky é um salve para você tá querendo correr com nós entra para o comboio depois vamos lá lembrando que é minha primeira vez aqui né nunca fiz isso né ah tá isso é uma desculpa para caso você perder então é claro que não tem que ver a carinha com ovo né vamos lá conta aí fuzete um dois três Tem que ver na curva, cara, eu não ia querer falar nada não, mas na curva, cara, eu acho que tu não leva pela curva, tu não leva pela curva, careca, tu não leva pela curva. Ou será que, né? Ou será que sim. Olha a curva fechada do Zeber. Ou será que, ou será que. Ah, velho, nossa, velho, esse eu não quero com ele expulsar não, se eu for com ele eu desisto. Eita, ou será que. Agora na reta, eu acho que o... Ah... Você pega, você pega, será? Nossa, pegou muita distância. Teve jeito não. Mano, não curta. É, deu pulsar, mano, teve jeito não. Esse pulsar faz curva demais, pai. Não, eu ainda tinha mais reta que ele, mano. É. É, só que eu não tava fazendo com o Zeb. É, bora, Fuzete. É, eu tô comendo aí. Acabou, acabou que o Fuzete ainda conseguiu, rapaz. Será que o Fuzete ainda vai conseguir? Ô, mano, olha pra você ver que bicho escroto. O menino tá dentro do bagulho ali, velho, mas tá valendo. Vamos lá. Fuzete versus Zé Paulinho, mano, na corrida proibida de hoje. Valendo. Ó o campeonato. Um, dois, três. Ai, já... Eita. Olha isso, velho. É, mano. Pulsarzinho roubado. A arrancada dele é desumana. Isso aí não é nem... Ô, Zé, eu tava com a mesma arrancada que tu, até melhor, mano. Mas você tava fazendo uma curva sinistra. Olha lá o emocionado lá, querendo ganhar de Aston Martin Venk. É, de... Venk não, de Vulkan. De Vulkan. De Vulkan, tá ligado? Olha lá, e mesmo assim ainda bate... Jogando ainda os bagulho pra tu, Zé. Moleque... Moleque... Eita. Moleque atrapalhando, mano. O moleque, mano. O moleque dando trabalho aí, mano. Ô, Zé, se tu frear, velho, eu te dou um jogo. Ô, Zé Paulinho. Zé Paulinho. Zé Paulinho. Zé Paulinho. Zé Paulinho. Zé Paulinho, o que que você tem a dizer pro emocionado que quebrou tudo ali na tua frente? Cara, eu... Sem palavras, mano. Sei lá. Não. Porque eu quero que ele entre na casa dele e deixe o chinelo virado pra baixo. Ah, Paulo. Beleza, então. Show. Pesado, hein. Pesado. 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 Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Espero que vocês estejam gostando. Tamo junto. É nóis. Valeu. Campeão agora, Zé Paulinho. Caramba. Zé Paulinho entrou pra ser campeão. Pois é. Caramba. É nóis, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.